Natureza é vida, e água também é vida. Pessoal, aqui é o Gugu e hoje estamos aqui num local muito importante, não só para o Rio Grande do Sul, mas também para toda a América Latina. Aqui onde eu me encontro agora foi onde ocorreu o martírio do padre João de Castilho, no ano de 1628. Então, ele faz parte dos três padres das missões, os três mártires das missões. E bem, ele foi morto aqui nesse lugar e foi martirizado. Então, aqui é o símbolo que mostra isso. Então, diz que ele foi morto, provavelmente pelo cacique em Esu, que logo ali atrás já está em Akurutum, que a gente já fez vídeo. Então, provavelmente foi morto pelo grupo do cacique em Esu, Então, foi morto e arrastado por cavalos por quilômetros. E esse local aqui, pessoal, é chamado Assunção de Juí. Vocês podem ver ali do lado, tá? O Rio e Juí. E pessoal, então aqui está passando o Corgo do Rio, vocês podem ver mais lá atrás das árvores, tem então o Rio e Juí, ele grandão, mas aqui ele tem algumas ilhotas. Esse aqui, pessoal, é chamado de um passo. Quando então a água abaixa, é possível atravessar andando. Mas, pessoal, tem indícios que aqui nesse local também teria uma redução jesuítica. Porém, não se tem nenhum vestígio de que aqui teve, então, a civilização. Porém, aqui provavelmente foi da primeira fase. São Nicolau, que fica logo ali do lado, ele esteve presente nas duas fases. Então, por isso que, quando a gente fala em São Miguel das Missões, São Nicolau, eles têm tantos vestígios, porque eles faziam parte da segunda fase. Então, pessoal, a primeira fase, ela servia para evangelizar, catequizar aí os índios, para amansar eles. E assim, na segunda fase, então, que começou a construção das igrejas, o artesanato, a extração de ferro na redução de São João Batista, que foi o primeiro lugar onde é que teve fundição de ferro na América Latina. Natureza é vida. E a água também é vida. Então, pessoal, agora nós estamos aqui na fonte, aqui do santuário, aqui de Assunção do Ijuí. E bem, aqui é bem parecido como é lá em Caró, que aqui a gente tem essa fonte, o pessoal pode vir aqui pegar água, pode encher as suas garrafinhas. E ali ao lado, pessoal, nós podemos ver, então, o poço, a fonte, onde é que vem essa água. E ali em cima, que nem tem em Caró, cheio de bambus, pessoal. Aqui, então, pessoal, a gente tem essa série de cruzes que vão até lá em cima, no santuário. E essa aqui, pessoal, é a Cruz Missioneira, ou a Cruz de Lorena. Então, elas representam aí cada estação da Via Sacra para o pessoal rezar. E a Cruz Missioneira, pessoal, é a Cruz símbolo das missões. Então, pessoal, aqui em cima, no santuário, temos aqui, ó, uma imagem do padre João de Castilhos. Lá do outro lado, podem ver aí, tem uma capelinha, o santuário de São João de Castilhos. E é aqui que eu me despeço de todos vocês. Obrigado a todos que se gostaram de assistir esse vídeo, contando mais um pouco da história aqui da minha região, a região das missões. Falar, então, sobre aí, novamente, os mártires das missões, que são tão importantes, não só na história do Rio Grande do Sul, mas para toda a América Latina. É isso, até a próxima e tchau!